Na reunião a primeira oficial desde a criação da CPI que vai investigar possíveis fraudes na licitação de serviços de combate à dengue foram cumpridos apenas alguns ritos para iniciar a investigação O prefeito Paulo Radice será citado, ou seja, comunicado oficialmente que a investigação vai acontecer Mas os vereadores membros da comissão decidiram também antecipar o envio da investigação preliminar à prefeitura realizada pelo autor da denúncia, o vereador José Roberto Bernardo Os documentos incluem fotos e vídeos que comprovam as possíveis irregularidades O material já foi exibido pelo Jornal da Cidade Agora o prefeito tem 15 dias para se posicionar diante das denúncias Só depois, uma nova reunião deve ser agendada A investigação tem a presidência e a relatoria de vereadores da base governista A presidente, Érica Monteiro, comentou o assunto Eu fui eleita pela população, o Sidney Pascotto foi eleito pela população Todos os vereadores desta comissão foram eleitos Nós temos que aqui na Câmara Municipal cumprir o nosso papel que é de fiscalizar os atos do Executivo Na sequência foi a vez dos vereadores membros da CPI do aeroporto se reunirem Eles continuam trabalhando na análise de documentos enviados pela prefeitura O vereador autor da denúncia, Jorge de Freitas, apresentou um comprovante de pagamento que está sob suspeita O documento relata que foram pagos mais de R$ 480 mil em serviços que incluem pista de taxiamento, parte de aeronaves e terminal de passageiros Mas essas obras ainda não aconteceram Essas e outras dúvidas levantadas pelos membros da comissão serão questionadas com o ex-secretário de obras de Limeira, Celso José Gonçalves Que foi convocado nesta quarta-feira para prestar depoimento no dia 13 de setembro Também foi feito um requerimento solicitando à justiça um perito técnico que possa analisar a obra Os vereadores da CPI do aeroporto voltam a se reunir na próxima terça-feira